O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu ia falar sobre, na esteira do envio da expansão de motivos da reforma tributária brasileira, vou registrar aqui, que aconteceu na quinta-feira, um pouco sobre o encaixo das discussões dentro da proposta que está em discussão de como isso se relaciona com o contexto internacional, que como já falei em outras colunas, tem sido sim uma agenda constante e perene. Mais do que uma agenda constante, porque de fato quando a gente fala que o tributo é 60%, é sempre perene esse assunto, porque afinal de contas, como diz aquele ditado americano, impostos e mortes são as nossas únicas certezas, além disso, além do fato de que são as nossas maiores certezas, tem o aspecto de que isso molda muito as nossas decisões, seja de consumo, seja de produção, e de alguma forma pode até induzir determinadas transformações produtivas e de um préstimo de força de trabalho, o que acaba por, de alguma forma, determinar o desenvolvimento de um país. Então, assim, é algo curioso, a gente gasta muitas horas para pagar impostos, para entender quais são os impostos pagos, e isso de alguma forma se traduz em muitas pessoas procurando um custo de contabilidade para emprestar sua força de trabalho. Então, esse, por exemplo, seria um aspecto do trabalho. Outra é de decisões de investimento, se você tem uma estrutura tributária que incide muito no seu trabalho, muito provavelmente as empresas terão ainda mais incentivo de investir em capital. Ou, se você tem uma tributação muito vinculada a capital, muito provavelmente as empresas vão mirar os seus esforços na contratação de trabalhadores. Enfim, a partir disso, a gente tem aí um panorama de que a tributação toca em praticamente todas as nossas decisões, e para além de tocarem praticamente todas as nossas decisões, nos últimos tempos, tem ganhado muita força o debate da tributação, porque meio que se convencionou de que, cara, está desigual esse negócio. Tem gente que ganha muito, 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 muito dinheiro que paga pouco ou paga nada de imposto, porque consegue elidir, consegue de alguma forma fugir dessa obrigação, e, ao mesmo tempo, quem não tem como se proteger, acaba pagando muito, e quase que vira um consenso isso, né? Cheguei até a comentar sobre, se não comentei, peço perdão, mas a entrevista recente da Esther Duflo, a ganhadora do Prêmio Nobel de Economia de 2020 ou 2021, não lembro exatamente, de que, assim, hoje em dia, meio que todo mundo fala, é, realmente, tem que taxar essa galera porque está demais, né? O tanto que eles não pagam de imposto frente, ou que eles ganham de dinheiro, falando de pilhorar. Mas, a despeito dessa minha introdução sobre a questão tributária, sobre como se encaixaria, uma notícia me desviou a atenção que eu queria trazer para vocês, que eu confesso aqui, que eu vou trazer, porque eu mesma me encaixo na crítica que essa coluna apresentou, que é a falta de compreensão, percepção e, portanto, repercussão que analistas econômicos, agentes do mercado financeiro, o mercado, né, essa entidade que a gente costuma da forma e subjetividade, né, para um conjunto de ações, enfim, que são imateriais, no caso, né, que, perdão, imateriais, não, não são materiais, mas que não são ações humanas, mas a gente costuma personificar, o que, a pouca atenção que a gente tem dado para o conflito Irã-Israel. E que pouca atenção, né, não estou dizendo que a gente não saiba o que está acontecendo, mas, em grande medida, se por um lado, né, e até eu acho importante fazer isso, porque eu estou justamente em um ambiente de, ambiente aqui no podcast, né, de analistas que têm muita supercepção, né, se por um lado você tem a geopolítica indicando aí um novo tempo, né, até usando a expressão novo Oriente Médio, entendendo que o avançar desse conflito, algumas, muitas barreiras quebradas, né, em termos de direito internacional, em termos de acordos internacionais, tem dado um outro tom para esse conflito. No caso dos mercados, em grande medida, os analistas e os agentes tomadores de decisão têm corrido para mitigar os efeitos, têm corrido para, de alguma forma, tentar atenuar quaisquer que sejam as oscilações advindas de uma piora desse ambiente. Então, se a gente pensa no próprio preço do petróleo, né, que vai, que é sempre muito sensível, você tem esse comportamento, né, de dispara, mas volta, atenuar. A gente, aqui no Brasil, por exemplo, a gente estava discutindo a distribuição de dividendos, não necessariamente uma flutuação perene, uma flutuação mais abrupta e que numa manutenção de um novo patamar em razão do conflito. Então, assim, por um lado tem essa falta de percepção do que acontece no conflito em si, portanto, quais são as consequências, e de outro, a falta de percepção, também, de alguma forma, esbarra no sentido de que, olha, a gente já está num mundo combalido, né, a gente não está num mundo de uma recuperação rápida, de uma recuperação dinâmica, e a gente está falando de as economias que podem, muito provavelmente, ser potencialmente mais atingidas, né, mais severamente atingidas, seja Europa, seja China, inclusive Estados Unidos, de novo, estão em momentos históricos, econômicos, em que essa recuperação, de novo, ela não é dada de uma forma tão espontânea, tão rápida, aquela resiliência, né, de voltar aos patamares anteriores de uma forma tão mais... Enfim, é porque eu já fui rápida várias vezes, mas seria nesse sentido. Então, esse é um ponto, né, importante, e aí, o diagnóstico, por exemplo, do FMI, mas justamente na direção de que uma retomada econômica, ela passa pela percepção das nossas atuais dificuldades, seja com relação a um crescimento mais fragilizado, seja com relação a uma oscilação de preços, que ainda tem mostrado sinais de sensibilidade a políticas econômicas cada vez menores, e seja porque a gente está num novo tempo e, de alguma forma, as métricas de crescimento econômico, as métricas de recuperação econômica que a gente tinha anteriormente, tem menos. Associado a isso tudo, né, então, assim, uma baixa percepção da gravidade dos conflitos e dos efeitos potenciais, uma corrida por rapidamente atenuar, ao mesmo tempo que as demonstrações de que podemos ter consequências graves advindas do conflito continuam, não só no que se refere à economia, obviamente, desses países, mas as economias do resto do mundo, que dependem muito de comércio internacional, que dependem muito de circulação de bens, mercadorias e serviços, que têm agora uma capacidade, né, assim, são economias que sofreram choques constantes nas últimas décadas. Então, obviamente, mais um choque, ela se traduz numa dificuldade um pouco maior de recuperação. Então, todo esse diagnóstico, ele monta um cenário para que a gente devesse olhar com mais cuidado, né, e com uma preocupação maior para como será a economia pós-conflito, para onde ele ainda pode avançar, porque no que se refere ao lado econômico, as políticas econômicas, ainda que elas possam ter uma agenda institucional de elaboração, elas têm que ter aderência, né, e aí você fala uma frase que, enfim, né, ninguém aguenta mais ouvir, mas cabe bem aqui, as instituições deveriam estar funcionando bem para que as ações, elas sejam aderentes. E aí, juntando isso tudo, né, uma Europa ali, enfim, né, meio combalida. A China com aquele crescimento que não é mais o que a gente observava nas décadas anteriores, e aí saiu uma notícia essa semana de que a base do Trump tem tentado levantar a pauta de enfraquecimento do FED. Uma pauta que a gente até conhece aqui no Brasil, né, que é dizer o seguinte, não, o chefe do executivo, o presidente da república, tem que ter influência sobre a política monetária. Discussões políticas à parte, assim, o que acontece é que, a depender da direção da política monetária, no tempo que ela é aplicada, se ela for no mesmo sinal, na mesma direção da política fiscal, isso pode ser um problema super grave em termos de pressão de preço, em termos de confiança dos investidores, enfim, uma série de questões aí preocupantes. E parcimônia não é exatamente sobrenome de Donald Trump. Então, junta isso tudo, junta esse caldo, está mais do que passado, está passada da hora de entender que talvez a gente precise olhar com muito mais critério e com muito mais noção de consequência para o conflito Irã-Israel do que a gente tem olhado, do que a gente tem observado e como que isso, de alguma forma, pode sim remodelar os próximos anos e as próximas décadas. Bom, é isso, pessoal. Espero que estejam todos bem, um ótimo final de semana e até semana que vem.